Olá pessoal, a professora Mara aqui de novo da homework da semana passada, se vocês precisarem de mais tempo para corrigir, para copiar, pode dar um pause no vídeo e olhar com calma para ter certeza que vocês colocaram letrinha por letrinha tudo certo, ok? Então vamos lá. Olá, computador. Olha só, as respostas estão sempre em rosa aqui no final, vou comentar alguns para vocês relembrarem da matéria, mas vejam aqui letrinha por letrinha se vocês colocaram certinho, ok? Beleza, então aqui eu falei para vocês terem cuidado de que a gente está falando de nationality e countries, né? E quando a gente tem esse from aqui é porque ele quer saber o nome do country, o nome do seu país ou no caso o país dessas coisas aqui que vocês tinham que identificar, né? Então aqui ó, sushi is from Japan, kangaroos are from Australia, capoeira is from Brazil, paella is from Spain, tango is from Argentina, ok? Tá tudo aqui as respostas para vocês, ok? Precisa dar um pause para ver se está tudo certinho. Ok. O number two, vocês tinham que completar os e-mails, né? As respostas estão aqui embaixo também. Vocês tinham que ter o cuidado que quando tinha from, tinha que colocar o país, né? E quando não tinha o from, só tinha o verbo to be, I am, you are, né? Esse am, o are, o is é o verbo to be. Então quando só aparecia o verbo to be, a gente colocava nationality, ok? Então vamos lá. A primeira, number one aqui em cima, ó. Aqui, vocês iam escrever Japanese nationality. Ok. Number two, aqui vocês iam colocar American, aqui ó. Aí o number three, que tá aqui em Spanish. Sempre letra maiúscula, hein? Não esqueçam. Tanto o country, tanto as nationalities, letra maiúscula, capital letters. Aqui, number four, Spanish. Number five, Turkish. E a última, number six, Paraguayan. Ok? De novo, se precisar dar um pause pra conferir se tá tudo certinho. Ok? Beleza. Number three, vocês também tinham que colocar ou o country ou a nationality. Sempre cuidando. Tem o from, eu quero saber da onde é. Então vai ser o country. Se não tem, é a nationality. Mas sempre com letra maiúscula, ok? Então, he is watching a, olha aqui embaixo a resposta, Japanese. Number two, I think Miss Bright is from South Africa. Number three, Joanna is Brazilian. Nationality, né? His grandparents are from, olha o from aqui. Então, eu preciso de um país, olha. China. E her grandmother is Argentinian. Ok? Confere aí se tá tudo certinho. E aqui você tinha as pictures pra vocês montarem as frases, né? Colocando o país e depois finalizando com a nationality, ok? Primeiro, qual é a palavra que a gente precisa para nos auxiliar a fazer a pergunta? Se a gente quer saber de lugar, vai ser sempre where, ok? Aí, vocês aqui tinham já o começo da frase. They are, olha pra essa foto. They are, aqui embaixo temos a resposta. From Australia. Australia. They are Australian. Okay? Number three, where, oh, plural a gente tem que usar o are. Where are the chairs from? Plural, então a gente começa com, they are from Canada. Canada. We are Canadian. Aqui. Where are the cupcakes from? They are from the USA. They are American. Number five, where are the cookies from? They are from France. France. So, we are French. E aqui? Uma kite, então a singular, where is the kite from? It, porque é uma só, né? Então, it is, from, really, is the end. Okay? Ok? Você precisa dar um pause aí e conferir essas respostas da tarefinha de vocês da semana passada. Ok? E agora, vocês vão voltar lá no livro de vocês, na Unit 3. E eu vou explicar para vocês a matéria da unidade. E vou passar os exercícios para vocês treinarem em casa. Vocês vão precisar acessar o site do livro online para vocês poderem ouvir alguns exercícios. Ok? Mas eu vou mostrar para vocês. Primeiro, olha aqui com a teacher. Que a gente tem uns slides aqui. Só para a gente ter ideia do que a gente vai falar nessa unidade. Ok? A gente vai falar de clothes. O que são clothes? Tudo que a gente veste. Ok? E a gente tem um verbo especial para falar do que a gente está usando. Ah, eu estou usando uma camiseta, uma calça. A gente usa o verbo wear. Que eu já vou mostrar para vocês. Ok? Agora, a matéria nova dessa unidade number 3 é essas palavrinhas aqui. This, that, these. Som de Z aqui, tá? These. E aqui também som de Z no final. Those. Ok? É essa a principal diferença da pronúncia de um this, que é bem S, this, para essa daqui de baixo. Aqui é com som de Z. These. Ok? Então é bem pouquinho a diferença, mas é a única diferença na verdade, né? A primeira a gente faz bem o som de S aqui e aqui é o som de Z. Ok? Agora, o que são as suas palavras? É o que a gente chama de pronome demonstrativo. Qual que é a função dele, então? É mostrar as coisas. Ok? Então eu quero falar de alguma coisa que está longe ou que está perto de mim. Eu quero falar que aquilo é um óculos de sol. Aquilo é uma jaqueta. Ou isto é uma jaqueta. Então a gente precisa dessas palavrinhas para a gente conseguir montar a nossa frase e mostrar que isso é uma coisa, aquilo é outra coisa. E tem uma diferença aí de singular, plural, longe, perto, que a gente vai ver no próximo. Ok? Então olha só. Para o singular, quando a gente tem uma coisa só, aqui no caso eu botei de exemplo um cap. Isso é um cap. Ok? A gente tem essas duas opções. Olha o tamanho da setinha. Curtinha. Quer dizer que eu alcanço ele. Então ele está perto de mim. Então eu vou usar this. É um só. Então this is a cap. Aqui. Agora olha o tamanho dessa setinha. Está longe. Eu não alcanço. Então está longe de mim. Eu vou usar então o that. That is. Porque é um só. That is a cap. Ok? Agora, se eu tenho mais de um pitch, o que que eu faço? Temos essas opções aqui do lado agora para o plural. Ok? Então se está pertinho, olha o tamanho da setinha. Eu alcanço o objeto. Eu vou usar esse com som de Z no final. These. Ok? Como que é o nome disso? Gloves. Que a gente bota na mão quando está com frio. São gloves. Ok? Então these. Agora plural. Eu tenho que usar o are. E não o is. Ok? Então these are gloves. E aqui embaixo. Para coisas que estão longe da gente. Those. O som de Z também no final. Those are gloves. A gente tem duas, né? Afinal, para formar um par, a gente precisa das duas mãos. Ok? Então essa é a principal diferença, tá gente? Singular para plural. Pertinho e longe. Ok? Vamos repetir com a tetinha cada uma dessas palavras. Prestando atenção no som do S e do Z. Ok? Então vamos lá. This. Linguinha no meio dos dentes. Se faz vibrar esse PH. Ok? This. Aqui. That. Aqui. These. E aqui. Those. Ok? Beleza. Eu dei um exemplo para vocês de cada aqui. Ok? Eu coloquei aqui um monte de sweaters. Ok? É essa palavrinha aqui. No singular é sweaters, se fosse só um. E sweaters, se é no plural, que é o nosso caso aqui, né? Então eu coloquei uma setinha longe, porque eu estou longe deles. E escrevi aqui para vocês. Those are, plural, sweaters. Ok? Então, those, porque é plural. Are, porque é plural, sweaters. Ok? Diferente dessa skirt, eu só tenho uma. Então é singular, ok? Mas eu coloquei as duas formas para vocês saberem como que é. Skirt. Uma só. E skirts, se for no plural. Aqui a gente só tem uma. Coloquei uma setinha mais curtinha. Então tá perto de mim. Então eu uso this is, que é uma só. This is a skirt. Ok? Ok? Beleza. Então essa era a matéria nova que a gente tinha para hoje. E tem mais uma palavrinha que eu quero mostrar para vocês. Ok? Mas a gente já vai chegar lá. Então olha só. Vocês vão abrir na página 28 e vão olhar essas peças aqui de roupa. A gente tem sunglasses. Temos um cap. Temos uma skirt. Temos um sweater. E olha o web aqui. Com um sneaker enorme. Né? E um sunglasses também. Muito grande. Ok? Vocês lembram como fala grande e pequeno? A gente tem big e small. Então big, small. Ok? E tem mais dois adjetivos que a gente vai ver hoje. Duas qualidades que a gente pode usar para falar de roupa. Que é old e new. Ok? São ao contrário um do outro. Old vai ser uma coisa antiga, velha. Ok? E new vai ser algo novo. Então a gente tem quatro palavrinhas aí para usar para descrever as nossas clothes. Old, velho, new, novo, big e small. Ok? Então no caso aqui do web, ele está usando sneakers e sunglasses que são big. Né? Agora olha o título da sua unidade. A gente tem small e temos essa palavrinha aqui na frente. Que a gente fala assim. To. O que é to? Essa palavra, gente, ela dá a ideia para você que é algo more than you want. Mais do que você gostaria. Tá? Então, por exemplo, eu posso falar que... Deixa eu ver. Meu cell phone is small. Small. Mas não é uma coisa ruim. Ok? É bom porque eu boto ele no meu bolso. Ok? No meu pocket. Mas eu poderia falar que o meu cell phone is too small. É muito pequeno. Eu queria que ele fosse maior. Ok? Então esse too aqui, ele dá a ideia de algo que é mais do que você gostaria. É muito. Ok? E você queria que fosse diferente. Alright? Então agora, a teacher vai passar para vocês algumas coisinhas que vocês vão fazer em casa para treinar. Ok? Na página 29, vocês tem então áudio já. Por isso que a teacher falou para pegar o livro online para vocês conseguirem listen. tá bom? Não esquece que vocês têm o código aí no livro de vocês que vocês conseguem entrar no site, cadastrar o livro e abrir o livro normal. Além do Moderna Compartilha. Ok? Mas se está com dúvida para usar a plataforma do Moderna, abre a primeira página aí do seu livro que você tem lá. como cadastrar ele com aquele código. Ele diz o site que você tem que entrar e aí você consegue acessar exatamente isso que a teacher tem aqui para conseguir ouvir os listeners. Ok? Então olha só. O primeiro, vocês vão ouvir o que que o Abby tem para falar. Isso eu vou tocar para vocês. Ok? This sneaker is too big and these sunglasses are too big for me. São duas coisas que ele gostaria que fosse menor, porque são too big. Os dois são muito grandes, mais do que ele gostaria. Ok? Porque ele não consegue usar. Então, it's too big. This sneaker is too big and the sunglasses are too big. Ok? Agora olha só. Aqui embaixo vocês vão praticar o que que essas girls aqui estão falando. Vocês têm aqui embaixo escrito, né? E vocês podem ouvir também que é para repetir aí em casa. Ok? Então olha só. O verbo que a teacher falou para vocês, ó. De vestir, de usar alguma coisa de roupa. É esse aqui, ó. Wear. Ou no caso de estar usando agora, neste momento. Wearing. Ok? Então neste momento, ó. A Charlotte is wearing a big cap. But Lori is wearing a small cap. Ok? Então em casa vocês vão dar o play e tentar repetir. Para lembrar do nome desses objetos. Ó. A gente tem o cap. A gente tem os sweaters. Ok? E esse sweater aqui a gente vai usar a palavra short. Porque olha só. Não está curto para ele. Está curtinho, né? Então é um short sweater. E aqui está muito longo, né? Tanto que a gente nem vê as mãos nele. Então long sweater. Ok? E por último vocês tem os sneakers. Olha. Tudo acabado. Tudo sujo. Old sneakers. E esse aqui está novinho, né? Então new sneakers. Vocês vão ouvir e vão repetir. Ok? Para você mesmo ouvir a sua voz. Beleza? No number three. Vocês também vão ouvir e vão apontar para os nomes das roupas que vocês ouvirem. Se ele falar sunglasses, vocês vão apontar para cá. Se ele falar skirt, vai ser aqui. Se for um cap, um sneaker, um sweater. Ok? Então vocês podem apontar para essas. Só para apontar para vocês treinarem. Para vocês mesmos. Ok? Na página 30, vocês têm também alguns exercícios que vocês podem fazer. que aqui vocês têm o nome de partes, de peças de clothes. Ok? Então a gente tem boots, que é isso aqui. Pants, que é isso aqui. Ops. Aqui. Swimsuit, que é essa peça aqui. Shoes, que é essas. Esse aqui. Aqui. Cuidado. Sneakers e tênis. Ok? Shoes vai ser um sapato. Alright? Aqui. A coat, que é um casaco bem pesado, de frio mesmo. A gente chama de coat. Se fosse um casaco mais leve, a gente poderia chamar de jacket. Ok? Mas esse aqui é bem grosso. Então, coat. Out. E por último, gloves, que a gente viu ali nos slides ali atrás. Ok? Então o que vocês vão fazer nesse exercício? Vocês vão ouvir e vão colocar na ordem, vão colocar o número aqui dentro. Vocês devem ter um quadradinho aí para anotar. Na ordem que vocês ouvirem. Então se ele falar primeiro de boots, você vai colocar number one para boots. Aí o segundo é swimsuit. Então você vai colocar o number two para o swimsuit. Mas tem que ouvir para conseguir fazer. Ok? Ah, number five. Esse number five vocês vão ouvir mais de uma vez porque essa galera aqui ó, Ellie, Josh, Carlos, a Kimmy, eles estão donating. O que é donating, teacher? Vem de donations. Doações. Ok? Então eles estão falando coisas que eles querem doar. Então eles podem doar. Boots. Aqui ó, último. Esse aqui a gente chama de socks. Esse aqui a gente pode chamar de jeans ou pants. Ok? Esse aqui a gente chama de dress. Um vestido. Ok? Dress. E esse aqui a gente chama de t-shirt. T-shirt. Ok? Então vocês vão ouvir e vão fazer um xizinho. Vão marcar qual dessas peças de roupa cada um deles quer doar. Vocês podem ouvir mais de duas vezes, tá gente? Para vocês conseguirem pegar todas elas. Na próxima aula a teacher vai passar a resposta de todos esses exercícios e vamos comentar as respostas. Ok? Agora olha só o que a teacher estava falando para vocês nos slides. O this, para perto, um só. These, perto, para plural. That, longe, um só. Those, longe, para plural. Ok? Aquilo que a teacher falou nos slides. Beleza? Aí aqui eu quero que vocês treinem isso então. Essas quatro palavrinhas. This, these, that e those. Ok? Vocês vão usar essas palavras aqui que está em negrito, cada uma delas aqui, para completar o exercício number six. Vocês tem que olhar para a figura para ver se ela está longe, se ela está alcançando o objeto ou se ela está perto. Ok? E também se é singular ou plural. Ok? Beleza. Bom, na próxima aula eu vou passar a resposta dessas páginas aí que a teacher falou para fazer. Ok? E aí a gente comenta as respostas de todos eles. Só vou finalizar agora com essa última página uma palavrinha que eu falei para vocês no título dessa unidade. O to. Então a gente usa o to com uma qualidade, um adjetivo. Então a too big é muito grande, é mais do que eu gostaria. Essa é a função do to, né? E vocês têm aqui exemplos aqui, ó. Eu usei até o mesmo exemplo, né? My phone is small. Beleza, ok? My phone is small. No problem. I can put it in my pocket. No meu bolso. Ok? Agora aqui já é diferente. My phone is too small. Não é uma coisa boa. Não consigo nem enxergar o que tá aparecendo no cell phone. I can't see anything. Ok? E aí aqui, gente, então vocês vão usar esse to junto com os adjetivos. Atentinho, que adjetivos? Além do be, do small, a gente viu old, new e ali atrás também tinha o short e long. Quando o menino tava usando aquele sweater curtinho. Lembra? Aqui nos exercícios atrás. Se é curtinho, é short. Se é longo, é long. Ok? Então vocês vão usar esses adjetivos junto com a palavra to pra completar essas frases aqui. Ok? E pra finalizar, o exercício number eight. Vocês têm um diálogo. O que vocês vão fazer primeiro? Vocês vão ler primeiro tudo com calma. Ok? E aí vocês vão escolher a melhor opção para cada uma dessas frases. Pra completar o diálogo. Ok? Você vai sempre ter duas opções. Você escolhe a que combina mais. Tem que ler tudo primeiro pra saber do que eles estão falando. Ok? Ok? E... É isso. Esse exercício number nine, eu vou deixar pra gente fazer junto na próxima aula. Ok? Então, por enquanto, em casa, vocês vão fazer até o exercício number eight. É... Acho que é da página 33, né? 33. Ok? Beleza? Ok? A gente vai tá morrendo de saudade de vocês. Em breve a gente vai se ver e eu vou conferir todos esses exercícios, inclusive tarefa, hein? Não deixa de fazer, não. Ok? Bye, bye. Miss you. Vejo vocês na próxima aula. Comentando as respostas e começando mais uma Féria Nova. Ok? Bye, bye. Bye, bye.